Eles são imparáveis! Realmente, eles são os reis do futebol! Esses caras nunca mais serão humilhados! Olha aqui, vocês estão exagerando, tá? Não tem exagero, cara! Os caras são os melhores da Copa! E olha que eu tenho o Mbappé! Olha o time dos caras! E isso porque eu tenho o Harry Kane! Olha aqui a troca de passe envolvente! E olha que eu... Não, eu não tenho mais ninguém, não. Eu fui eliminado mesmo. Olha aqui, eu tenho o Messi e estou super tranquilo! Eu tô tranquilo também! Hoje eu vou passar o carro! E eu também vou passar o carro hoje! O teu carro tá mais pra um Fusquinha! Ué, Portugal, tá de Fusquinha? E o teu também é um Fusquinha, tá, Argentina? Parem vocês aí de ficarem se zoando! A gente tem que descobrir por que os caras são tão... Ih, caramba! Descobri! Então, cara, qual o segredo deles? É a dancinha! A dancinha? Pior que deve ser mesmo! A dancinha é assim, né? Claro que não, cara! Ela é assim! Vocês estão zoando, né? A dancinha é assim! Fala, galera! E o que é isso? Estão fazendo a dancinha do pombo? Ninguém tá fazendo nada, cara! Ai, ai! Agora falta pouquinho pro Hexa!